Gente, boa noite! Boa noite, boa noite! A gente tá aqui no meu quartinho da roupa, né? Que muitos falam closer. E eu estou muito bem acompanhada, porque esse final de semana foi intenso, né? Fiz uns desapegos, sabe? Assim... Ela me ajudou muito. Eu acho que o nome dela já tem a ver com a profissão que ela faz e como ela faz. Patrícia Paixão, gente! Muito bacana, foi muito intenso. Ela arrumou aqui o meu armário e... Organizou! Desculpa, gente. Organizou, gente! É uma outra coisa que ela vai estudar isso, ela vai falar sobre isso. Ela estudou a respeito do assunto, por isso que ela faz essa distinção de organizar e arrumar. Tem que deixar bem claro. Bem claro. Ela fez isso, ela vai contar um pouquinho pra vocês como ela escolheu essa profissão tão nova, né? E como ela chegou a essa conclusão de que é tão importante você saber organizar as suas roupas. Então, na verdade, a profissão Personal Organizer... Tem gente que fala Personal, tem gente que fala Professional Organizer. Na verdade, não é tão nova assim. Ela nasceu nos Estados Unidos na década de 80. Mas aqui na Europa é relativamente nova. Esse curso eu fiz em Milão, esse ano, no início do ano. Gente, não foi no Rio, não foi em São Paulo, gente. Não foi em Berlim, foi em Milão, gente. Milão. Tá bom? Foi em Belão. E esse curso, ele me deu uma formação, uma base muito boa pra eu começar a trabalhar realmente diretamente com os clientes, entrar na casa das pessoas, porque é uma coisa muito delicada, né? Você entrar na casa das pessoas, tem que ter muito respeito, tem que ter muita ética, tem que ser profissional realmente pra entrar. Porque você entra na vida privada, na esfera privada das pessoas. Na intimidade das pessoas. Eu não me considero uma influência, eu não sou uma influência, mas a gente entrou em contato pelo Instagram, o que eu acho uma coisa maravilhosa. Hoje em dia, nós temos meio, meia, milhão de meios de comunicação, né? E a gente, o Instagram pra mim é mais Zoom, pra gente fazer amigos, pra gente fazer contatos. Então, a gente se contactou desse jeito. O trabalho dela eu conheci através do Insta e eu precisava de ajuda aqui no meu armário, porque eu não estava conseguindo organizar. Patrícia chegou muito profissional e foi me ajudando, me auxiliando e me estudando como pessoa, o que eu gosto. Porque eu sou uma pessoa muito ativa, eu sou uma pessoa que não tenho muito tempo. Aqui na Europa a gente não tem empregado. Então, eu cuido do meu filho, eu vou à academia, eu tenho os meus cursos, eu trabalho o dia todo, tenho que cozinhar, sou mãe. Então, a gente tem um tempo muito compactado. Então, minhas roupas são escolhidas muito na pressa e eu gosto de me vestir bem, né? Então, a Patrícia me perguntou algumas coisas, eu achei muito interessante, porque ela organizou de acordo com as minhas necessidades. Exatamente, é isso que a gente... Essa proposta que eu trago pra você, eu tenho que colocar o seu armário que seja funcional pra você. Ele tem que te dar aquele... A praticidade, você tem que ter tudo muito ali, visível, tem que estar tudo muito visível, porque tudo fica muito mais prático quando você vê, né? Claro, e não esquece, né? Exatamente, quando não fica ali escondida, aquela peça que tá ali que fica escondida, você fica ali meses sem saber que tem aquela peça, daqui a pouco você lembra, nossa, eu tenho isso aqui ainda. E eu fiz uns desapegos que a Patrícia me ajudou, porque tem aquelas roupas que a gente não usa e que só ocupa espaço no nosso armário. A gente entrou aqui um pouco de... Ela desapega, eu tenho um alvo sentimental com algumas roupas, porque foram roupas que eu já tenho há muitos anos, mas a Patrícia, com muito carinho, me ajudou a fazer esse desapego emocional de algumas roupas. E isso eu acho muito importante, com muito carinho e muito profissionalismo, o que eu acho muito mega quando a pessoa escolhe fazer uma profissão, que ela tem que ter realmente essa sensibilidade de lidar com pessoas e pessoas diferentes. Exatamente, cada um tem a sua exigência, cada pessoa tem a sua personalidade, tem o seu modo de ver as coisas e a gente tem que respeitar, eu não posso impor, né? O meu armário, por exemplo, eu não gosto de separar inverno e verão. Você tem o armário quatro estações, são chamadas quatro estações. Eu não quero ter só uma estação, eu não quero ter duas, eu sou quatro de uma vez. Eu gosto de usar minha roupa no verão, um casacão por cima de inverno, e a Patrícia viu essa necessidade, não escondeu nenhuma roupa minha, deixou agora tudo à mostra, tudo visível. E tudo separado por cores, por categorias, de modo que quando você quer uma saia, você sabe exatamente onde estão as saias, divididas por comprimento de saia. Então, assim, fica tudo muito esteticamente, fica muito mais bonito. Muito mais agradável, também prático. Porque a gente deu uma padronização no seu armário, ficou tudo padronizado. As pessoas te confundem um pouquinho também com uma pessoa que ajuda também a se compor outfits. Porque você é uma personagem organizer, não tem nada a ver com a pessoa que dá consultoria sobre outfit. São duas profissões bem distintas, né? A organizer, ela vai te ajudar a organizar a sua vida, seu armário, seu ambiente. E a consultora de imagem, por exemplo, é ali que vai te orientar como você vai se vestir melhor, o que vai se vestir de acordo com a sua estrutura física. A sua personalidade, né? Exatamente. De repente, depois que você passa por esse processo de organização, aí sim, de repente, você pode perceber. Poxa, o meu corpo de agora não é mais o de 20 anos atrás, então, de repente, eu posso estar mudando, melhorando ali o meu estilo para evidenciar os pontos positivos que eu tenho. Isso, assim, é legal para você fazer uma consultoria, como consultora de imagem. Você, no caso, só faz parte da organização. Isso. São duas coisas bem diferentes. E eu ganhei espaço, gente. Tá assim, eu tô me sentindo agora no meu espaço aqui da minha roupa, porque, gente, mulher que é mulher gosta de se vestir. Ai, sim. Eu não gosto muito, eu não curto maquiagem, eu não sei fazer isso, eu sou bem sincera, não ligo muito, mas me vesti bem. E ter as minhas roupas à minha disposição é o que eu gosto, e a Patrícia me ajudou bastante nisso, eu só tenho a agradecer. Ai, que bom, que bom que você gostou do meu trabalho. Super indico. Super indico, foi maravilhoso, foi intenso, foram dois dias intensos, porque a Patrícia fez com tudo muito carinho as minhas gavetas. Foi muito bacana, Patrícia, muito, muito obrigada. Por nada, eu que te agradeço. Super indico, viu, gente. Contratem, porque foi maravilhosa e realmente vale muito a pena. Você pensa que é um desperdício, você pensa, não, mas pra quê? Eu consigo arrumar, gente, eu também pensava isso, eu sou muito organizada. Mas vendo a quantidade de espaço que eu ganhei, vendo as roupas, como está organizada, as gavetas, inimaginável, ela transformou duas gavetas numa. Não sei como ela conseguiu isso. São as técnicas de organização. São as técnicas. Organização é vida, gente. Gente, organização é vida, é vida, é qualidade de vida. É qualidade, sim, sem dúvida. Eu amei, eu amei, muito obrigada mesmo. Foi uma experiência muito bacana. Que bom. Nova. Eu que te agradeço. A gente tem que tirar o chapéu pra pessoas assim, gente. Eu acho que cada pessoa sabe fazer bem a sua profissão. Eu trabalho, eu sei fazer bem o que eu faço. E eu dou todo o mérito às pessoas que sabem fazer o dela. E a Patrícia sabe fazer o dela. E ainda com a mãe. Com muito carinho. Gente, olha, indico, fica aí a dica pra vocês, porque os meus amigos virtuais merecem coisas boas. Tudo que a Patrícia me ajudou a salvar, a resgatar do meu armário que eu não usava, eu vou estar naturalmente doando pra casa de mulheres que abrigam mulheres que estão foragidas dos seus esposos. Eu tinha pensado até de fazer um bazar, de fazer umas trocas com as amigas, mas pra quê a gente quer mais roupa, gente? A gente não precisa de tanta coisa assim como a gente pensa. Eu já tenho o suficiente. Eu acho que tem pessoas que estão precisando. E eu tô numa vibe muito consciente agora. E eu vou estar doando. A minha amiga vai passar aqui na quinta-feira pra buscar tudo. Antes que eu resgate alguma coisa. Porque a Patrícia tá com medo que eu resgate alguma coisa. Não, não, não. Eu vou lacrar essa... Eu vou lacrar essa bolsa. Eu falei, não, você tem que sair com esse negócio daqui da sua frente. Tem que tirar. A minha irmã já tava querendo tirar um casaco e minha irmã aí, ó. Já tá querendo salvar uma coisa. Aí, aí. Já tá querendo salvar. Gente, eu não vou salvar nada. Eu vou trancar essa bolsa. E essa bolsa com certeza vai pra pessoas que vão poder usar. E com certeza tirar algum proveito dessas roupas que eu não uso mais. Gente, obrigada, Pati. Foi um prazer. Eu te agradeço. Gente, é tão bom conhecer gente nova. Eu adoro o Insta. Eu adoro me comunicar porque a gente conhece gente nova. E a Patrícia foi uma surpresa maravilhosa. Eu acho que o Insta tá aí pra isso. Um beijo, gente.